O que é a tribo que Deus havia escolhido para servir em seu santuário? Continuando com as genealogias das tribos de Israel, esse capítulo se concentra nos levitas, suas funções e distribuição territorial. Essa era a tribo que Deus havia escolhido para servi-lo em seu santuário, realizando os serviços religiosos. Embora essa longa lista de nomes e cidades possa parecer um pouco tediosa, ela traz um ensinamento muito importante para nós hoje. A estrutura do capítulo tem quatro grandes sessões. Nos versículos 1 a 30, são mencionados os descendentes de Levi e os nomes dos primogênitos e patriarcas dos clãs familiares ao longo do tempo. Os versículos 31 a 48, descrevem a ordem das famílias dos levitas que trabalhavam como cantores e músicos no santuário, bem como seus descendentes ao longo da história. Em seguida, os versículos 49 a 53 apresentam a lista dos diferentes sumos sacerdotes. E, finalmente, nos versículos 54 a 81, são nomeadas as cidades que pertenciam aos levitas em todo o território de Israel. Essas listas de pessoas e cidades trazem algo muito significativo. Independentemente da época histórica ou da localização geográfica das tribos de Israel, Deus sempre teve servos consagrados que serviram e proclamaram sua mensagem. Cada geração teve sacerdotes. Todas as tribos tinham levitas em seu território. O tempo todo e em todos os lugares, Deus teve adoradores fiéis. Hoje, o tabernáculo não existe mais. Nem o templo de Jerusalém daquela época. Os levitas como tribo escolhida não existem mais. No entanto, Deus ainda tem sacerdotes fiéis que o servem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Afirma que todos os cristãos são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar suas obras maravilhosas. Amigos, Deus ainda precisa de servos fiéis, como os membros da tribo de Levi, para que cumpram a missão que lhes foi confiada em cada geração e localização geográfica. Nosso Senhor ainda precisa de obreiros fiéis o tempo todo e em todos os lugares, que preguem e preparem este mundo para a breve volta de Jesus. Lembre-se, Deus ainda precisa de pessoas que sirvam como obreiros fiéis, consagrados, e estejam dispostos a trabalhar com esforço e dedicação para cumprir a missão o tempo todo e em todos os lugares. Sejamos nós, esses obreiros. Ótimo dia para você e sua família.